sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascaão você que está chegando agora aperta no botão vermelho e apertando no botão vermelho você já está inscrito me ajudando a chegar aos 30 mil vascaínos não esqueça daquele like o like fortalece muito compartilhe nas suas redes sociais fazendo assim vocês ajudam e deixam aquela moral em nosso canal vamos que vamos falar de vascaão sim querido luxemburgo perdeu a paciência segundo alguns jornalistas aí luxemburgo estará sacando o henrique do time titulado vasco da gama os dois gols sofridos foram todos ali pela lateral esquerda primeiro gol nem se fala a torcida enfurecida com henrique e aí o provável substituto será danilo barcelos sim danilo barcelos e luxemburgo vê também danilo barcelos como uma possibilidade nas bolas paradas uma vez que as falas paradas que teve para o felipe barças foram tenebrosas danilo barcelos ele tem uma boa qualidade isso aí é verdade de ter um bom é um bom chute pega muito bem na bola é preciso alguns fundamentos com ele mas aí a gente vai ser sincero eu vou ser sincero é o que nós temos a realidade é essa então a probabilidade é que henrique aí vai ser afastado outros jogadores também como bruno césar marquinho valdívia nada fizeram né valdívia nem sequer relacionado foi para o jogo aí é de ontem o bruno césar também está afastado por questões físicas então assim algumas coisas vem acontecendo que preocupam e muito tá alguns comentaristas aí falando até é como quando é comentarista aquela rede nova agora da zine falando a respeito que o luxo vai ter que fazer essa limpeza no elenco eu só falo como bom vascaíno que sou e tô na torcida para que o professor não apavore vá com calma que tenha muita paciência porque ontem a gente sentiu ele um pouco abatido no no seu banco de reserva e o luxo a gente tem contado muito com ele nesse erro nessa questão de estamos reerguendo o elenco com o trabalho do luxo ele tem feito um bom trabalho falta peça na mão dele a gente sabe então o henrique deve estar sendo sacado do time é isso aí meus queridos um salve para toda a galera que sempre tem acompanhado o meu canal aqui lá da serra de cariacica pessoal lá do nordeste tá porto velho é vasco tô ligado a galera sempre participando pessoal de manaus né da região dos lagos do rio de janeiro que beleza vamos que vamos sim galera reforços né e para variar não foi diferente o dia hoje muitos burburinhos falando de andré mazuco está ligado eu sei que o arrisco está ligado do mercado nós tivemos a parada da copa américa tivemos muito tempo e o vasco tem até o dia 27 de setembro para contratar após a partida pífero de ontem de ontem tudo leva a crer que acontecerá mais reforços tomara e que venham para somar no elenco a gente sabe que a gente precisa de um camisa 10 de um camisa 9 precisamos de laterais mas eu acho que o ponto principal seria um 9 e um 10 o resto daria para fazer um feijão com arroz bem feito ali vamos aguardar que não possamos ali é viver igual antigamente só com pepinos e pepinos só com contratações que vieram para ali só para sugar do elenco culpa também do que a gente já sabe a alexandre faria ea própria diretoria que assinou esses contratos que aceitou isso que aconteceu então segundo informações de vários jornalistas aí pesquisando os reforços devem vir alguns reforços ainda para falar a verdade eu acho muito difícil muito difícil não vou mentir vocês tivemos esse tempo todo mas ontem após o jogo até falei é visível que o elenco precisa se reforçar vamos aguardar meus queridos um salve para meus amigos ali de manhã sul tamo junto meus queridos e aí galera vamos terminar esse vídeo com a ótima excelente notícia talismagno hoje esteve atuando pela seleção sub-17 atuou como sempre joga muita bola moleque fez um gol e não vou mentir talismagno você faz muita falta para o gigante da colina volte meu amigo o mais rápido possível e segura as perninhas não toma um amarelo não né apesar de que vai acontecer essa copa do mundo aí dessa seleção sub-17 isso me preocupa muito mais um ponto para a gente ter essa questão aí de reforço e nós já tivemos né que o cleito aí é um reforço que chegou agora é estreou e estamos vendo aí será que ele será o último segundo algumas informações não será o último reforço do vasco e que talismagno possa voltar e reforçar o nosso elenco vamos que vamos galera só para a galera de hipocrane forte abraço saudações vascaínas fiquem com deus valeu